E a Andréa João falava aí da presença de países que dificilmente são vistos em outras etapas de Copa do Mundo, de ginástica artística, em função da proximidade com o Catar. Estamos tendo a oportunidade de acompanhar aí, nesta final, no salto, apenas dois atletas da Europa, um armênio e um romeno que vai saltar nesse momento. E saltou muito, hein? Eu ia falar isso, o Flávio Skok, ele entrou pressionado.